Olá turma Estamos ao vivo aqui Já vou falar porque eu estou usando o boné John Deere né Boné da John Deere aqui pra vocês É... Fim de semana Ó Xuxa já entrou aqui Já vou chamar, cadê Xuxa? Me manda teu convite aqui e já te abre Vai lá Já vou explicar porque eu estou com esse boné Aqui enquanto a galera entra Turma já viu né, já mostrei um pouco Boa tarde Fala meu amigo Estou aqui na função Ainda da cozinha, acabei de servir O almoço Mostra, mostra, deixa eu ver Nossa Mel Ó, tinha um arrozinho Putz E aqui a zona que eu tenho que lavar depois E o franguinho está no forno Não dá nem pra ver que embaçou tudo Nossa Devo estar até com os verdinhos da comida aqui Não deu nem tempo Não, não tem problema cara Obrigado por cuidar um pouquinho do seu tempo aí pra gente Num canal diferente aqui Que é da nossa turma da metodologia Mas que todo mundo te adora Todo mundo te segue Todo mundo quer você mais aqui com a gente Obrigado aí Obrigado E olha que eu estou de boné hoje Sabe por quê? O cara está com o cabelo Não, ainda não Mas olha Quem cortou foi meu filho Olha como é que está Ah, ficou bom Ficou bom Olha só, está louco Pede pra ele fazer um pouquinho mais curto Já já está igual o meu Não, igual o seu vai estar difícil Deixa eu pôr um bonézinho aqui Que fica até legal Fazer um print da tela Que vai ser divertido aqui Inclusive a turma aí pode printar a tela E mandar uma mensagem pra nós Aí, pro nosso canal Obrigado aí pela presença, Xuxa Nada Tenho acompanhado as tuas lives Tá legal Enviar a meditação ao último aqui Bem legal É, eu estou fazendo pra ver se ajuda as pessoas Nesse momento de De ansiedade Um momento de muita preocupação com o futuro Uma vibração de medo Insegurança E eu tenho muitas pessoas nessa visão Preocupada demais com o futuro Claro que é incerto A gente sabe Mas aí com a visão de você se preocupar com você nesse momento E no agora, no hoje O que você pode fazer hoje pra ficar melhor? E se preocupar com o futuro e pensar no pior Então o que eu posso fazer hoje Pra que não seja tão ruim Ou pra que eu esteja preparado Pras novas circunstâncias da vida Por exemplo Usar esse tempo pra estudar Fazer um novo Aprender uma nova língua Se aperfeiçoar na sua área onde você trabalha E outras coisas Pra aprender a cozinhar, né? Eu tava falando Semana passada A gente E tá uma loucura, né? Muita ansiedade Muita coisa rolando na cabeça das pessoas E o nosso papo hoje Pode fechar E o nosso papo é exatamente essa questão, né? A gente tem um tema que é foco e positividade nesse momento A gente pode falar de qualquer assunto Que tudo se relaciona a isso depois no final, né? Porque eu tava pensando, né? Desde que a gente tá aqui em confinamento e tudo mais Uma hora virou curto prazo Um dia virou médio E uma semana ficou longo o prazo, né? Então, e isso causa muita ansiedade A gente não ter as respostas Pra uma coisa que a gente nunca viveu antes A gente estar isolado Aí você trouxe muito uma questão, né? De estar sozinho Ou estar dependente de uma pessoa Dessa relação, né? De se sentir só Mas ao mesmo tempo estar amparado De uma outra forma E se sentir completo ao mesmo tempo, né? Então tem muita coisa que dá pra fazer Pô, tá descobrindo ali Gente que tem Pessoas mais velhas Que tão descobrindo como usar o Zoom Como usar o Google Meeting Como usar outras coisas Aprendendo coisas novas Cozinhar Pô, você sabia que a Bárbara Borges A minha esposa Ela sabe cozinhar? Sabe, não Aprendeu, né? Aí eu desculpe Você fez isso? Porque normalmente eu que cozinho em casa Lavar eu não sou muito bom, não Mas cozinhar eu cozinho Mas como é que é pra você essa questão, né? Do estar só Estar focado e positivo Da mesma forma Ao mesmo tempo Eu acho que vocês fizeram essa pergunta Se eu não me sinto sozinho Eu tô aqui pra minha casa Com a Brenda 24 horas por dia Nos últimos 15 dias Nos primeiros 3 dias Foi bem intenso Continua sendo intenso Mas eu já consegui administrar Uma rotina pra ela E uma rotina pra mim Por exemplo O que me pega muito É as 3 horas Que ela tem que estudar À tarde no computador Eu muito provavelmente Necessito estar ao lado dela Tá Então Ajustando a tua rotina também, né? A tua rotina com a rotina dela Exato Eu, por exemplo Hoje o que eu faço? Eu tenho alguns atendimentos online Que eu faço Eu acordo 6 horas da manhã Na verdade eu acordo antes Faço minha meditação Minha rotininha Das 6 às 7 alguém Das 7 às 8 Outra Das 8 às 9 Às 9 eu entro na live Até às 10 Mas a parte da meditação Que eu gosto muito É essa parte de você Sentir sozinho Não ter esse apego Não daqui 6 meses Daqui 10 anos O meu futuro brilhante Daqui a 10 anos Daqui a 10 anos O coronavírus vai ter passado E ninguém vai ficar Como um fator na história De uma crise econômica Na crise das pessoas Evoluírem como uma coisa positiva Isso aí E 10 anos pra frente Tudo fica muito pequeno Então você bota um prazo Tão grande Tão longe do caos Que o caos aqui Fica pequeno Mas o objetivo É você ficar bem com você Nesse momento Centrar Respirar Ler coisas positivas Evitar Por exemplo Uma coisa que eu não faço Eu não fico vendo televisão Eu não fico lendo jornal O dia inteiro Pra saber quantas pessoas As pessoas morreram Quantidade de casos Que sobe Porque isso vai gerar Em mim Pânico Vai gerar mais ansiedade Vai gerar estresse É só coisa ruim Só coisa ruim Então Foca no que você pode fazer De melhor O que você pode ganhar Com isso Que exercício novo Você pode aprender Na sua casa Que tarefa nova Você pode fazer E descobrir um prazer Com o seu filho Com o seu parceiro Procurar jogos Sei lá Fazer coisas Olhar nos olhos Trazer coisas Trazer positividade Num momento difícil Você está falando Dessas coisas aí E eu lembro Um tempo atrás Você já fez isso Você está Entrando Num outro nível Até de consciência Que é muito interessante Então aquelas pessoas Aqui do nosso canal Metodologia Pode seguir O Xuxa O Fernando Porque hoje Eu não consegui assistir Toda a sua live Mas você fez Uma sequência De meditação ali Então você Em tempo real Você ensina Passa a forma Como você medita Como você entra No seu foco Como você entra Na sua rotina No seu dia E etc E uma coisa Que você fez Lá atrás Eu lembro Não sei se foi O ano passado Ano retrasado Algum momento Você falou Cara Vou sair de todos Os grupos de WhatsApp E você saiu Puf Você tinha lá Um monte de grupos de WhatsApp Se quiser falar comigo Todo mundo tem Meu celular Meu WhatsApp Me liga Me passa a mensagem Que eu respondo E hoje A gente estava Numa conversa Agora antes Num grupo de gestores De academia Do grupo da metodologia Num webinar Que a gente fez agora E ele falou a mesma coisa Ele chegou e falou o seguinte Cara Eu saí de todos Os grupos de WhatsApp Que estavam falando Do caos Dos problemas De tudo que vai morrer Que vai quebrar negócio Que vai não sei o que Não sei o que Não sei o que Ele falou assim Saí E agora eu estou focando No positivo Que é a produção de conteúdo Relacionamento com os meus alunos Relacionamento com os meus colaboradores Com a minha família Redescoberta de algumas coisas Aprendendo coisas novas Que é exatamente isso Que você está trazendo Ser positivo Então a positividade No seu foco Ou o foco Na positividade Ou seja Você chega no fim do dia Você tem o que ser grato Você tem aonde celebrar Você tem aonde você sentar na mesa Com as pessoas Ou se você estiver sozinho Abre aqui Porque agora a gente pode fazer uma live Você está em São Paulo Eu estou aqui A gente consegue estar junto Numa relação Como é que você vê isso? Eu acho que isso que você falou É fundamental É buscar ferramentas Hoje São tantas ferramentas Positivas E parar do negativo Eu vou falar rápido Por que o ser humano Busca o negativo Eu até fiz um post Que eu até te marquei Que eu falei Quando a gente nadava Uma coisa que me frustrava Quando eu ganhava Quando você ganhava Era Não era o Gustavo Ganha do Xuxa E arrebenta A não ser quando você bateu O recorde mundial E não vendeu O recorde mundial E tudo bem Mas na maioria das manchetes Era Ou o Xuxa vence Gustavo Gustavo perde para o Xuxa Ou o Xuxa perde para o Gustavo Por que? O negativo Ele vende mais Do que o positivo E a mídia sabe disso Eles vivem disso Eu estou rindo aqui Porque eu estava pensando Na manchete Que estava na sua cabeça Que devia ser assim Ganhava de mim Chupa Gustavo E a minha manchete Talvez Em alguns momentos Era mais conservadora E tem esse lado Que a gente O ser humano Ele tem um corpo De dor E esse corpo de dor É alimentado Com negatividade É alimentado Com fofoca É alimentado Com você Ler Ver filmes De terror Ver filmes Negativos Manchetes negativas Esse corpo Ele é atraído Para isso E por isso Que a mídia Usa isso Para trazer você Porque se fizer um jornal Um inteiro Falando Quantos sobreviveram Os idosos Que recuperaram Quantas coisas boas Estão acontecendo Quantas pessoas Estão aprendendo Novos cursos Quantas pessoas Vão fazer isso Isso aqui Ninguém vai ler Esse jornal O tanto que a tecnologia Está influenciando Na geração mais velha Ninguém Eu até vi um site Eu vi um site Que já está rolando Nos grupos de WhatsApp Já está rolando Tudo quanto é lado Que são Só notícias boas Sobre o coronavírus Não sei se a gente já falou aqui Mas você coloca lá Da velhinha de 95 anos Que saiu do hospital Da de 75 Que estava entubada E não está mais Daqueles que sobreviveram Então voltando Para os seus entes queridos Então tem muita coisa acontecendo Tem muita Muita coisa Que traz energia positiva E é aquele negócio Quando a gente Trazendo um paralelo Para a natação E para o nosso esporte Que é o mesmo paralelo Da vida Daquilo que a gente Que as coisas acontecem Para a gente Cara, se eu fico O tempo inteiro Reclamando O tempo inteiro Me jogando para baixo Vendo o que o outro A gente estava nadando lá Pô, Fernando Scherer Nadou rápido Popov nadou mais rápido ainda Gary Hall Está não sei aonde O outro falou Que fez uma série assim Você falou assim Meu, e eu aqui Descascando batata No porão E está tudo dando errado Para mim Ó, vi Dá o azar Cara, você vai para o fundo Agora, se você Isola Que legal Está todo mundo fazendo Mas o que eu fiz de bom hoje? O que aconteceu aqui? Para o meu treino Que vai ser legal O que eu fiz? E aí você fala da rotina Você está falando De uma brincadeira Assim que você cozinhou Que está com as suas panelas Tudo sujas Cara, como é que é Você estar em tempo presente Limpando a cozinha Que é uma coisa Que talvez Para algumas pessoas Come fora o tempo todo E agora está tendo Que comer em casa Então está tendo Que ter uma experiência Dia após dia De organização De uma rotina diferente De um aprendizado novo Isso é muito legal Eu tento botar música Que é uma coisa Que eu gosto E uma coisa Que eu tenho feito Que eu tenho percebido Antigamente Eu queria lavar a louça Com ansiedade De terminar Aquilo que eu não gostava Então eu queria lavar O mais rápido Hoje Eu já tenho percebido Que eu estou Respirando Ouvindo a música Às vezes eu paro De lavar a louça Estou lá Bem devagar Curtindo aquele momento Porque eu também Não tenho para onde ir Eu não tenho mais Grandes Isso me trouxe Uma paz De falar Cara Eu posso curtir Todos os momentos Até mesmo os momentos Que eu não gosto tanto Desde que eu esteja Bem comigo Essa respiração Essa conexão Botar uma música Que você gosta Quem gosta Abre um vinho Tome sua cerveja Chame alguém Para ficar próximo Converse durante Esse momento Que não é tão prazeroso Pô Eu tenho que lavar a casa Tem que passar Aspirador É, meu amigo Balde Não, a sua está ótima Para a gente aqui Tá, não Aqui eu estou Tendo um retorno Não sei se é o meu Tem gente que tem Alpendre Tem que encerar O Alpendre Aquela coisa toda Mas você falou de música Que a questão de você Sempre foi muito focado Em música Eu nunca tive muito Essa relação com música Quando eu nadava Eu lembro Você entrando Com o seu Walkman Era o Walkman O CD Aquele disco CD escutando música Você sempre estava Muito ligado em música E deve ser uma coisa De velocista Esses velocistas Que na hora de 50 livros São tudo meio louco mesmo Então tem que escutar Um hard rock Você vê que o Phelps Não é velocista E gostava bastante também Mas relação com a música Quando você está lá Lavando os talheres Ou fazendo essa coisa Que antigamente Você via como uma coisa ruim E agora você está Se reprogramando mentalmente Que música que você escuta Manda aí para a turma Olha, tem vários sites Online Quer que eu pegue um fone De ouvido Para ver se melhora o eco Estão falando que está com eco Para mim está perfeito aqui Só se para você aí Só um segundo Pega lá Então ela está dando risada aqui Eu brinco Eu brinco que a Bárbara Quando ela vai para a cozinha Ela tem uma fratura exposta Ela pega uma faca Aí a faca é assim Para abrir Ela põe aqui E corta Nossa senhora Deixa isso aqui E aí a outra Esqueci Acho que passou aqui A Isis Falou que a mãe Sempre usava a frase De trazer as coisas positivas Usando coisas positivas Para o dia a dia Isso é uma coisa legal A gente está sendo A pergunta que eu falo Que eu fiz aqui para ti Que é em relação A reprogramação mental Você está reprogramando Uma atividade ruim Para trazer para um lado positivo Então você tem uma mistura De sentimentos Por mais que você se esforce A se concentrar naquilo De curtir aquele momento É algo que você Utilizava como ruim Na sua vida Então assim Lavar Rapidinho Eu tenho outras coisas para fazer Agora vou lavar Como é que é isso? Curtir diferente E aí a gente pensa em frases Que a gente usava Antigamente Qualquer provérbio Que tenha sido Ou qualquer frase Dos nossos pais Que nos programaram O que a gente pensa hoje Que talvez nesse momento A gente está tendo Que se reprogramar Então Por exemplo Frases soltas Dinheiro não traz felicidade Ou água mole Em pedra dura Tanto bate até que fura São frases E construções Que foram feitos Ao longo de nossas vidas Pelos nossos pais Por pessoas que nos influenciaram Frases que iam entrando Na nossa cabeça Que talvez hoje A gente utiliza isso Para trazer o lado positivo Da coisa Cara Eu lembrava Que aquele negócio Santo de casa Não faz milagre Não faz isso Aí eu já aprendi Então Mas aí Olha só que interessante Vamos pegar essa frase Que surgiu agora O santo de casa Ele faz milagre agora Porque você está em casa E você é o santo da sua casa A Brenda É a santa da sua casa Então A frase Que nós fomos programados Que santo de casa Não faz milagre Hoje o santo Ele tem que fazer milagre Porque somos nós De casa Em casa Exatamente Que todo mundo reclama Que não tem tempo Para ficar com a esposa Que não tem tempo Para ficar em casa Que não tem tempo Para os filhos Agora eu só vejo Gente reclamando Querem que os filhos Voltem para a escola Então é um motivo Para a gente começar A valorizar o professor Valorizar os professores Valorizar O quanto é importante Os professores A educação Na vida dos nossos filhos É isso E valorizar As outras profissões Valorizar O outro ser humano Eu fiz uma análise Hoje Assim Nem sei se é certa Ou errada Mas estava aqui Fazendo exercício E eu pensei O coronavírus Na maioria Não me levem a mal É só uma interpretação Do ocorrido Ele vai E pega em quem No velho No velho Mas não no velho Só do idade Do ser humano O coronavírus Veio Simplesmente Para mostrar Para a gente Que o nosso velho Tem que morrer E nós temos E nós temos que voltar A se reconectar Com o planeta A se reconectar Com o próximo Se reconectar Com a gente E se Ressignificar A nossa vida Ressignificar A nossa essência Ressignificar A nossa visão Para o mundo É um momento É um momento De transformação Não é o velho Na idade Mas ele mostra Que está na hora De a gente Deixar os velhos Hábitos Para o passado E se a gente Quiser ter um futuro Promissor A gente está fazendo Muita coisa errada E uma coisa invisível Fez todo mundo Parar Entrar para dentro Da sua casa Se conectar Com a sua família Se conectar Com você mesmo Refletir Pensar Crescer E muitas pessoas Vão sair transformadas E evoluídas Outros não Mas os que não fizerem Vão continuar No lugar do sofrimento E não vão entender A mudança Que o planeta Está exigindo Que nós tomemos Foi pedido Pare E me deixem sobreviver O planeta está sobrevivendo O planeta está Se reestruturando Enquanto o ser humano Para de destruir Para de poluir Tanto Meu Está tudo Ficando mais Ao redor Mais em paz Se a gente Fica em paz dentro Tudo muda É lógico E você começa A ser grato Por coisas Você já mencionou isso Mas você começa A ser grato Por coisas simples Uma coisa que me chamou Muito a atenção A gente já sabe Sabe as coisas Que você já sabe E que de repente Ele vem assim E dá um tapa Na sua cara Tipo as roupas Que eu uso Acho que hoje Eu vi uma coisa legal Que acho que é legal Do home office Que você vai lá Você se prepara Para ir para o home office Não adianta ficar de pijama Jogado na cama Você posiciona Use e tal Põe uma roupa legal Escova o dente Toma um banho Dá um tapa na cara Para que você possa Fazer a sua atividade Mas eu tenho notado O tanto de roupa Que eu tenho E o tanto de roupa Que eu não preciso E aí a hora que você Mudança que vai ter no mundo Consumo A quantidade de vezes Que você precisa sair de casa Para se sentir bem No restaurante Essa fuga Você já viu Que fica bem em casa Você já pode comer em casa Você pode comer mais saudável Tantas mudanças Que a gente vai aprender Tipo A Brenda ontem Eu não estou de brincadeira Ontem a Brenda Encheu uma mala Mala De brinquedo Para doar E não foi Porque ela quer doar Porque ela falou Pai Eu não brinco com isso tudo É muito brinquedo Vamos dar para as crianças Que precisam Eu falei Vamos filha E depois nós vamos fazer Com roupa E é isso A gente tem muita coisa Que a gente vê Que a gente não precisa E a gente não usa Quando a gente está aqui Trancado dentro de casa Nessa vida Mais simples Que no fundo No fundo No fundo No fundo Seria a vida mais concreta A vida mais real Que é com a família Que você escolheu Com o filho Que você fez Ninguém pediu Para o filho vir ao mundo Você que fez o filho Então cuide Olhe nos olhos Se conecte Converse Brinque Faça comida Lave Passe Nossa Não acaba Fica até a próxima Fazendo isso Ó Ó Tem Tem chão Muito legal isso Tem uma série De De comentários Aqui Engraçados Sacaneando O que eu falei Escutando o Walkman Antes da prova Para fazer aquela Mentalização O CD player O CD Cara CD Aquele troço redondo Tinha até Tinha de fita Calma aí O Alquimê Era tocar fita Tinha fita Que você colocava lá Ereja O que é fita O pessoal nem sabe O que é fita Aqui ó Nosso público Tem uma turma Das antigas Também Mas tem uns jovens Ali né Agora a Rafa A triatleta Ela traz Uma consideração Legal aqui Acho que dá Para a gente Explorar Essa pergunta Ou essa Consideração Ela fala assim Como é que a gente Traz um paralelo Da mentalização Pré-prova Para as coisas Que a gente faz Em casa Agora E acho que você Que tem Uma habilidade Para a questão Da mentalização E se preparar Para fazer as coisas E corpo presente Nas atividades Quando a gente Está aqui Estou estudando Estou de Uma coisa Você se concentra Você faz E aí eu vou visualizar Limpar a louça Como é que é a visualização De limpar a louça Não é a mesma emoção Ou talvez A mesma preparação Para você Pular numa piscina Mas ela tem Muita similaridade Ela é muito similar É a mesma visualização Eu vou fazer Quem quiser Eu passo aqui Três minutinhos Rapidinho com vocês Fecha os olhos Gus Vai lá Todo mundo rapidinho O objetivo É você respirar Três vezes fundo E soltar o ar Solta o ar Mais uma vez Fique agora Respirando Pelo nariz E soltando Pelo nariz Repare Olho fechado Olho fechado Mas sentindo O ar entrando E o ar saindo O ar entrando E o ar saindo É você se conectando Com você Acalmando sua mente E aí você Nessa respiração Focado nela Você vai visualizar E colocar uma intenção Para esse resto Do seu dia Que intenção Você gostaria E desejaria Para o final Do seu dia Continuando Respirando Sentindo essa conexão A cabeça Um pouco mais tranquila Os pensamentos Parando Diminuindo Um lugar de mais amor Um lugar de mais compaixão E tranquilidade Sempre respirando Preparando Na respiração Focado nela Focado em você E você faz A visualização De como você Quer que termine Seu dia Como que você Quer enfrentar Os obstáculos As dificuldades As tarefas Pense que você Pode encontrar Nesse mesmo lugar Que você está Sentindo agora Respirando Com a mente em paz O corpo relaxado Relaxando o braço Relaxando o pescoço Relaxando as pernas Pense em algo Que você ama Em alguém que você Ame muito Pense nesse amor E respire Nesse amor Coloque no seu coração E mande esse amor Para quem você Quiser mandar Pode ser Para uma pessoa Querida Próxima Distante Alguém que você Já perdeu As pessoas que estão Precisando Para o planeta Para o universo Não importa Só respire o amor E mande esse amor E desse lugar Você vai ver As suas visualizações Do seu processo Do seu dia De agora em diante Como você vai reagir A cada situação Desse lugar De paz De calma De serenidade De amor Respirando Se conectando Com a respiração E quando você E quando você se vê No final do dia Indo deitar Na sua cama Veja o orgulho Que você tem Por você De ter alcançado Na maior parte Das vezes As suas intenções Do jeito que você Quis Desse lugar De paz Alegre Divertido Mesmo Mesmo Nas dificuldades Você superou Os obstáculos Você fez O que tinha Que fazer Sinta orgulho E seja grato Seja grato Por todo O aprendizado Como se Seu dia Estivesse terminando E você Tivesse com Muito orgulho De você Tanto orgulho Que agora Você pode Dormir em paz Respire E leve Essa sensação Para o seu dia Inteiro Respire Esfalte fundo Encha Seu corpo Desse amor Dessa paz Dessa tranquilidade Dessa gratidão E essa sensação Que você tem Que levar Durante todo O seu dia Hoje Em cada situação Lembrar De respirar E lembrar Que cada vez Que você fizer Uma coisa Um pequeno passo Que dê orgulho Se dê parabéns Sinta orgulho Da sua conquista São nas pequenas coisas E não nas grandes E leve com você Essa sensação De gratidão Do final do dia Pode abrir os olhos Respirar E sentir isso Dentro do coração E levar para o seu dia E aí você sabe Como vai ser A sua noite Que é em paz Realizada E leve Muito bom Muito bom Você sabe Que eu estou Acelerado Aqui com os dias Eu saí de uma reunião Entrei aqui Com você Nessa live Estava com a perna Assim A única hora Que eu percebi Que eu parei Foi quando a gente Parou aqui Esses dois minutinhos Parece uma eternidade Para a cabeça Mas a hora Que você se reconecta E aí você já está Ficando craque No assunto Você começa a entrar Na cabeça Exato E você Uma coisa que É legal de falar É a seguinte Essa paz Que você sente Por um minuto Dois minutos Que a gente curtiu Aqui e agora Se ela é possível Uma coisa que me intrigou Muito foi Quando eu cheguei Na meditação Nesse lugar De expansão De consciência Por um segundo Só Que eu tive Há muitos anos Atrás Eu falei Cara Se é possível Um segundo Ela é possível O dia inteiro Então a minha loucura E a minha busca Foi em cima disso Se é possível Essa plenitude Por um minuto Ah, eu quero Para o meu dia Eu quero Para a minha vida E é por isso Que eu faço isso Com essa paixão De me doar Por exemplo Todas as manhãs Nove da manhã Nas lives Porque eu sei Que aquilo me deu Uma paz de espírito Encontro comigo Tão grande Que o resto externo Não me afeta tanto Eu sinto Mas não me afeta Eu não me apego É o que acontece A vida ela é fluida Ela vem Ela vai Ela volta Mas se a gente Se ater E se apegar Às coisas São dois lugares Que fogem do amor É o apego E o medo Quando você tem apego Você tem medo De perder Já entra medo Então Se tá no medo Não tem amor E a única coisa Que a gente é Na essência É amor Então Se você vibrar Nesse lugar De amor Você vai ter Muito mais clareza Muito mais performance Muito mais Uma visão mais ampla Das situações Das dificuldades Pra superar Mas superar Com amor É diferente De superar no medo Fazer por fazer Na correria Se atropelando Às vezes Dando um passo Maior que a perna E caindo Você vai ter mais calma Você vai respirar Você vai analisar E você vai tomar As medidas Talvez pela intuição E pelo coração Muito legal Xuxa Obrigado Obrigado aí Pela tua presença E pelas palavras Isso que você fez Aqui Num exercício De dois minutos Você pode fazer Em qualquer transição Em qualquer momento Do dia Não precisa De uma Duas horas Pode até ter Eu sei que você gosta De fazer mentalizações Durante muito tempo Então um estado De consciência Mas se a gente fosse Trabalhar as transições Que a gente tem Do nosso dia Pra expulgar Expulsar esse medo E trazer o amor E trazer as coisas A positividade O foco De volta De repente Esses pequenos Essas pequenas pílulas De estado de espírito E tempo presente Respirar A gente esquece De respirar É só respirar Uma coisa que eu gosto É assim Pegar o óleo essencial Isso aí Além dos benefícios Do óleo essencial Mas eu não quero Nem me apegar Aos benefícios Do óleo essencial Você só coloca O óleo essencial Na mão Pronto E você vai ser Obrigado a respirar E aí é tão gostoso Que se eu te mandar Respirar Cinco vezes ao dia Cinco respirações Profundas Já vai te trazer Pro momento consciente Presente Mas Se você tem O óleo essencial Você tá dirigindo Você dá uma respirada Aí Ele continua O cheiro na mão Quando você vê Você respira Muito mais vezes Mais do que cinco vezes Você respira Dez vezes Profunda E você Te traz pro presente E você já me falou Que você tem isso Até no seu carro Você tem tudo Quanto é lugar Por exemplo Você estaciona Estaciona Antes de entrar Um shopping Chegou pra fazer Uma reunião Cara Respira Sai de uma reunião Respira O que é isso? Levar no bolso O kitzinho pequeno Pra levar no bolso O cara tá muito profissa Me dá de presente Um desse aí Te mando Eu mando mesmo É tão bom Porque eu sei Que eu preciso respirar Mas eu mesmo Se eu tiver que respirar Por respirar Você parece louco Não Você parece louco Numa reunião Então o que você faz? Você pega o olhinho E dá pras pessoas Na reunião Todo mundo bota Você traz Todo mundo Automaticamente Pro presente Sem eles saberem Que aquilo que eu tô fazendo É trazer todos Pra conectar Com a mesma frequência Na mesma frequência cerebral Na mesma frequência vibracional De estar na paz Com certeza A reunião é mais rápida E mais produtiva Só que eu não falo pra eles Ó, vamos respirar Todo mundo Não Vocês querem? Bota na mão e cheira Hoje em dia Você chega de álcool gel, né? É, hoje é álcool gel Hoje em dia Não tem nem reunião Pra você sentar com ninguém Primeiro que não tem reunião E se tiver vai ser com álcool gel Mas seria legal Queria te agradecer Cara, um belo papo aqui Vou agradecer seu tempo A gente ficar junto nesse momento Sempre bom Bater um papo contigo E a gente falar de coisas boas E vamos marcar mais aí Conversas A gente já tem feito isso Tanto no meu canal Quanto no teu De repente no outro A gente faz ou no meu Ou no teu canal lá E a gente vai ampliando aí Bater no papo E num momento de reclusão Se ligar uma live Que a gente ficar conversando Como a gente faz na sala E a turma escutar nosso papo aí Putz, seria loucura, né? Tem que tomar só cuidado Aí vai quem toma cuidado Que aí vai dar repercussão Vamos fazer uma conversa Assim de amigos Jogar a conversa fora Só que aberto pra live, né? Só que toma cuidado, hein? Olha lá Você tem patrocínio ainda? Tem, tem Tem patrocínio Mas tem que tomar cuidado Cuidado, então Então, beleza, Xuxa Obrigado, turma Dá um print na tela aí Vocês que estão assistindo Marca a gente Segue o Xuxa Quem nos segue Participa aí dos nossos canais O Xuxa tem feito Todo dia, 9 da manhã, Xuxa? 9 da manhã Todo dia? Todo dia? Sem... Todo dia, sem pausa Das 9 às... Até a arquidéia Não, eu... Tento levar até 9h40 9h55 Depende se eu vou conversar Com as pessoas depois ou não Depende do assunto E... Eu vou de acordo com o dia Como eu me sinto Por exemplo, hoje eu fiz uma meditação De quase meia hora Ah, e quando acabou Eu era o último a querer falar Eu queria ficar quietinho Eu falei, ah, então Beijo pra todos Aí você falou, tchau Tchau Tchau, turma Às vezes eu desligo e falo Ó, continue meditando por vocês Desligar aqui, continue Porque às vezes a pessoa Tá tão bem no espírito Tão em paz Que se eu cortar e falar Pra pessoa abrir o olho E vamos conversar Ela perde a chance De poder desfrutar Mais 15 minutos 10 minutos sozinha E aprender A curtir isso sozinho O que eu quero é ensinar Eu não quero que as pessoas Dependam de mim Pra se conectar Eu quero que elas aprendam E saibam que Elas conseguem Fazer isso sozinhas Claro, eu posso ser uma fagulha Ou uma ignição Pra pessoa Gostar desse lado Desse caminho Mas Eu não quero que as pessoas Dependam da minha live Ou dependam de mim Pra nada Simplesmente Claro, é uma ajuda É uma ajuda É uma ajuda Exatamente Que legal Uma contribuição Muito grato Xuxa Beijão pra você aí Obrigadão Turma do canal Obrigado pela presença Vamos fazer uma live Cozinhando Que aí seria divertido A gente já pensou Bota lá o teu rango Contra o meu E a gente Aí a minha turma Vai comer Vai dar nota Perdi A minha turma A gente tá me dando Notas 5 e 6 Toda hora Minha nota é boa Minha nota Minha nota Minha nota Obrigado Xuxa Um abração cara Valeu Obrigado Obrigado